Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundi Up, link na descrição. Salve, rapaziada que falo aqui com vocês. É o Manager Gabriel, ok? E no vídeo de hoje, bem, eu tô aqui no canal do KK Santana pra ensinar vocês a baixarem o Pet Pro Braçote 21, ok? O Pet Pro Braçote 21, baixar pets e escudos pro Braçote 21, né? Tenha visto o Braçote que é muito bom em pets aqui. Vão lá, baixem os pets, vocês não vão se arrepender de forma alguma, tá? Primeiro, você vai vir aqui nos três pontinhos pra sair desse negócio aqui que você não consegue mexer na página no Facebook deles, curte, também é muito da hora mas só clica aqui nos três pontinhos com os três pontinhos pra computador beleza o negócio sumiu se aparecer de novo, você consegue clicar no Close e agora você vai vir aqui em Pack Escudos tá vendo aqui esse Pack Escudos? vocês abaixarem os dois, ok? vamos em Mais Informações você vai aumentando Mais Informações clica já aparece aqui são novecentos escudos clica no Close Download Medify botão azul botão azul não nesse de cima aqui bem explicado, ok? são três etapas de vários passos agora vamos voltar lá pra baixar o o do o do 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 Acre, né? Close aqui, ó Acre mais Informações ó, já baixou ali embaixo Close Equipe Vice Brasfoot Beleza você vai clicar no Patch Acre já tá instalando certinho agora vamos pra segunda etapa que é a etapa do Mediafire a terceira etapa é a etapa de instalar no game a primeira etapa que foi baixar no site a segunda etapa que é baixar no Jativer e a terceira etapa que é ir lá no game, né? então, partiu pro Jativer Jativer todos os arquivos vem pra pasta download, ok? primeiro você vai tá nessa tela aqui vai descendo um pouquinho mais embaixo um pouquinho mais embaixo download tá aqui Pack de escudos Pack Acre Pack Mapá primeiro vamos baixar os escudos não, você está aí tudo de uma vez só mais rápido clica aqui nos três pontinhos Multi Seleção clica nos três clica nesse botão verde aqui embaixo esse botãozinho verde aqui vão vir aqui extrair aqui tudo certo tudo ótimo ao longo do tempo eles vão lançar mais ok mais mods primeiro de novo eles vão lançar mais pets aí vocês vão instalando esses pets e se tiver alguma dúvida é se tiver alguma dúvida bem é só não tem erro praticamente não tem erro tá três pontinhos de novo Multi Seleção Escudos Teams Android clicou no aqui no bem aquele sinalzinho embaixo três pontinhos novamente tá três pontinhos novamente peraí buguei agora nesse 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 quadrado aqui recortar recortar ok recortar clica aqui em cima em cima em cima daqui em cima do download clica Android Data Ah ó o BrassFoot tá aparecendo aqui mas ué cadê a minha pasta BrassFoot minha pasta BrassFoot não aparece aqui vamos pro jogo lá se não aparecer aqui se a sua pasta BrassFoot não aparecer aqui vamos lá no jogo pra resolver isso vamos lá no jogo pra resolver isso ok vamos lá vamos aqui dentro do BrassFoot Editor vai dar uma demoradinha pra carregar os times mas não são uma demorada tão grande assim mas já vai deixando o like se inscrevendo aí ó tem outras ligas aqui que vem do patch mas eu recomendo não instalar elas porque elas vêm sem times ou com alguns bugs mas você que sabe se instala ou não mas eu recomendo baixar os patches da Vice BrassFoot vem aqui ó clica hoje tem dois papéis dois papéis aqui Firemanage copiar times do jogo para a memória do celular não vou clicar porque eu já fiz mas clica ok clica em copiar times do jogo para a memória do celular e a pasta vai aparecer lá ok a pasta vai sim aparecer lá não vou clicar porque senão eu vou acabar com todos os meus patches e bora voltar lá pro Jachive de volta ao Jachive vamos procurar a pasta com ponto BrassFoot 21 com ponto com ponto BrassFoot ponto V20 2021 clica em cima não colem aqui não colem aqui files e clique aqui na prancheta verde prancheta verde com branco aqui embaixo vai pedir para substituir alguns arquivos vem substitui beleza voltar ao BrassFoot novamente vamos fazer outra etapa para botar os times de volta ao BrassFoot venho em editor na pranchetazinha dos dois papéis lá em cima copiar times do PC para o jogo clico em copiar times e clico em copiar escudos ok times e escudos copiados baixados agora é só vem aqui novo jogo e tenha um bom jogo se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal passa nos canais parceiros e e também deixa o like se inscreve no canal o que o que merece esse reconhecimento o que dá oportunidade a todos quero agradecer ele mesmo de coração me dê essa oportunidade de vir aqui mostrar um pouco de mim jogando estadual aqui vários times mas é isso espero que vocês tenham gostado falou fui fui Transcrição e Legendas Pedro Negri